Olá, senhoras e senhores do canal Tempo e Dinheiro. Vamos mais um boletim das condições do tempo, né? Um boletim aí pra gente falar sobre as condições de chuva no Brasil. Podemos ver aí por esse mapa aí do modelo GFS, do Serviço de Metrologia dos Estados Unidos, né? Chuva acumulada para os próximos quatro dias até a segunda-feira, né? Podemos ver que as condições de chuvas praticamente em grande parte do Brasil não apresentam condições de chuva, né? Vai no período da estiagem, mas ali na região sul do Brasil não tem o resto ali do sistema frontal no oceano e ainda tem as condições de chuvas fracas ali em Santa Catarina, mas são chuvas fracas de 5, 10 milímetros no máximo, né? Em áreas isoladas, algumas chuvas isoladas também no norte do Rio Grande do Sul e também no leste do Paraná com algumas chuvas isoladas. Chuva isolada também toda ao longo da costa leste, aliás, da costa do litoral de São Paulo, né? Desde o litoral sul até o litoral norte. Também essa chuva pode ter algumas chuvas fracas isoladas na grande São Paulo também, né? Chuvas também isoladas no Rio de Janeiro e na parte sul e litoral do Espírito Santo, né? As chuvas ali no Rio de Janeiro adentram também para o interior do estado, né? Pegando mais também a região da Grande dos Reis e pega também o Grande Rio, mas são chuvas muito fracas, né? As isoladas. Chuvas também fracas ali todo o litoral da Bahia, né? Reconco Baiano também. A chuva no leste de Sergipe e de Alagoas, leste da Paraíba, leste de Pernambuco. Mas são chuvas fracas, acumulado de chuvas até a segunda-feira em quatro dias, que pode chegar até 30 milímetros em algumas áreas, né? Chuvas fracas também a grande parte ali do Rio Grande do Norte, principalmente a parte leste do Rio Grande do Norte, e chuvas também no litoral do Ceará, norte do Piauí, e também na parte norte-centro do Maranhão. Chuvas também no norte do Pará e no Amapá, volume de chuvas que variam de 20, 30 milímetros nos próximos quatro dias, né? Chuvas mais intensas devem ocorrer lá em Roraima, onde o volume de chuvas varia de 40 até 70 milímetros, né? Até a segunda-feira. Pancada de chuva desolada no norte do Amazonas e no noroeste também do Amazonas, né? O volume de chuva nessa faixa é de 30, 40 milímetros, né? Na parte central do Amazonas, chuvas fracas isoladas, e no sul do Amazonas, Acre e Rondônia, não deve ter chuva. Deve ter alguma chuva isolada pontual ali na parte oeste do Acre. O centro e o sudeste do Brasil ficando sem chuva, nessa época do ano não apresenta chuva. São essas informações que a gente tínhamos para os senhores hoje, e até a segunda-feira que vem. E até a segunda-feira que vem.